Moro no lugar mais bonito do mundo. O Morro do Cantagalo. Uma favela no bairro mais rico do Rio de Janeiro. Gari, babá, ambulante, franelinha, garçom, motorista, boy. É muita gente. Faço parte dessa multidão invisível que trabalha todos os dias nas ruas de Ipanema. Aí, tia. Obrigada, Dek. Entrouqueceu, tá? Valeu. Quase ninguém nota a nossa presença. Minha mãe sempre disse que rico é rico e pobre é pobre. Cada um vive pro seu lado. Mas toda vez que eu via ela, eu esquecia disso. Tia. 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 Ó. É na hora, Dé. Bora? A gente tá na mesa, tá? Tô indo. Toda a casquinha do ovo E essas flores da rua que eu vou plantar Quem olha a minha barraca No morro de santa mar A porra! Quer morar Rio, rio, rio Tô apetada, moleque! E aí, Carlão! Alô, não te faz domingo, cara? Caralho, aí. Essa porra desse posto tá com tanto gato Que a boa pra pegar é fogo, mané! Se tenho fome, como logo Pão de açúcar Pumo no topo da uca Se você entrar no time do Flamengo Você compra uma bicicleta pra mim? Ei, que bicicleta! Eu vou comprar um carro de rico logo! Chegados pelo sol Rio e morro de amar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá Lá Lá, lá Lá, lá Rio, rapaz O cara tá aí, ó Rio pra não chegar Semer chance, moleque Vai! Pra quem não sabe Eu não quero Para tentar Rio, rio Rio pra não chegar Rino que jamais Vai cantar E vamos vir no ar Rino que jamais Vai cantar E vamos vir no ar Cê tá falando pra caralho Aí tá me sufocando sem norose Esse moleque aí tá cheio de marra Bora parar ele Para essa porra Para essa porra aí Qual é a da boca? Segura essa responsa aqui pra mim Não dá essa chuteira aí Quero ver se essa porra acabe no meu pé Tira esse colete aí também Chuta essa bola aí, playboy Vambora, neguinho Chuta essa porra Dessa bola logo, caralho Qual foi, neguinho? Tu vai ficar me olhando? Chuta essa porra, caralho Porra, neguinho Levanta, não foi nada não Toda hora Tu para no jogo, caralho Bora, goleiro Sai a bola Foi nada não Levanta Porra, neguinho Tá dando mó, neguinho Vai jogar na minha equipe, mas não, parada Fora Fota, minha filha Para o pessoal Fata, mata, mata Chega, chega Vai, moço Vai, moço Caralho 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 Que isso? O que é isso? Que isso é o caralho? Tá pensando que tu pode tirar onda comigo, neguinho? É crack pra tuas putinhas, filha da puta. Pra mim tu não é porra nenhuma, não. Carvalho! Carvalho! Vou matar você! O Beto! Vai morrer, Dino. Qual é, neguinho? Vamos parar com esse bagulho de venezão no morro, rapá! Qual foi o quê, neguinho? Quer arrumar uma barriga comigo nessa porra, rapá? Quem tem filho com cabelo não cair, macaco. Sai que a briga vai continuar. Se tu se meter, tu vai comer chumbo também, neguinho. Não é homem mesmo, né, rapá? Tu não manda porra nenhuma nesse morro! Não tem medo de morrer, não, neguinho? Vai matar? Então mata! Faz aí, se tu é homem mesmo, compadre. Lave esse pé e faz na mão. Qual foi, neguinho? Não tá de colete nessa porra? Porra lá, ô, Valdinei! Tu é blindado, macaco! Tá fudido! Se deu sorte que tem morro, mandou nessa porra! Ai, neguinho, tu vai morrer, rapá! Tá fudido! Mas não teve culpa, não, mãe. Ai, mãe. Olha aqui. A gente vai voltar pra rua. Porque eu prefiro passar fome. Pra ver vocês envolvidos com essa gente. Não. Fica assim, não, Beto. Você tá quase bom. Já, já, você vai poder voltar a jogar bola. Eu vi. O goleiro do Flamengo gostou de você. É mãe que tá certa, Dé. Tem que arrumar o trabalho direito. E aí, eu vi. E aí. E aí. E aí. Amém. Eu vou matar aquele filho da puta, mano. Arruma as tuas coisas agora. Eu já perdi um. Dois eu não vou aguentar. Some daqui, Carlão. Agora. Eu já perdi um pouco. Alguém chegou na hora certa, hein? Aqui, ó. Achei na praia e guardei pra você. Um castelo. É, com princesa e tudo, ó. Era uma vez um rei novo. Carlão, rei não é o pai da princesa? Coé, vambora dar um mergulho? Não posso. Tá quase na hora do colégio, eu tô de uniforme. Tá de cueca? Tô. Tira essa mochila aí, vambora. Ó, o último que chegar lá é mulher do padre, hein? O padre não tá mulher. Ah, é, Maria? Fui, hein? Vamo lá, Maria. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vamos lá, vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti 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 Sônia Ruberti Legenda por 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 Sônia Ruberti Quem é? Eu não conheço, ele pediu pra eu olhar a prancha. Gatinho, hein? Existe vida após Dudu, gata. Ai, desfaça que ele tá voltando. Aí, brigado, brigado. Poxa! Gente estranha. Porra, ideia! Porra, brother, o que que houve? Foi mal, mano, que eu tava pegando onda. Ah, é? Ainda escuta tu pega onda, ideia. Foi mal, mano. Aí, ideia, sabe o que que é, brother? É que, porra, eu vim pra praia e eu tô sem dinheiro por causa do surf. Tem como tu me arranjar um cachorro quente, não? Ah, valeu, né? Ah, valeu, né? Descubra, ele vai dar um cachorro. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tá perdida no bairro? Se quiser, eu gosto de levar pra dar uma volta, hã? Tá comigo, tá com Deus, bro. Aí, parceiro. A menina tá comigo aí, mano. Não, parceiro, próxima vez, bota uma placa no peito, tá ligado? Já é. Não, já é, parceiro. A satisfação, gatinho. Tá fazendo o que aqui? Só vim conhecer. Gostou? Gostou do lugar? Amanhã tu conta lá pra tuas amigas. Pelo menos vai ter um assunto diferente pra conversar. Você não tá entendendo nada. Subiu só porque eu queria te ver. Desculpa, foi mal. Essa parada aí? O que é que eu faço? Quer dançar comigo? Quer dançar comigo? Quer falar por mim Amor sem beijinho Deixar sem Claudinho Sou eu assim sem você Circo sem palhaço Namoro sem abraço Sou eu assim sem você Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço De falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu vou às horas pra não ver Tchau 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 É você? É E esses dois do seu lado? Meus irmãos, Carlão e Beto Nossa, mas eles são tão diferentes É que a minha mãe pegou o Carlão pra criar Quando ele era pequeno E cadê eles? Beto morreu O Carlão viajou Tá longe daqui Deve ser diferentão do teu, né? O quê? O quarto É Diferente é Mas o meu tem uma coisa que é melhor que o teu Quer ver? Chega aí Varandão Com vista pro mar É lindo Tua casa E é Perto, né? Acho longe Se eu nascesse lá embaixo Tu ia gostar mais de mim? Se eu nascesse aqui em cima Tu ia gostar mais de mim? Lourinha desse jeito aí Eu suei muito com você daqui Achava que um dia tu ia aparecer lá na área de serviço Olhar pra cá Mas você nunca apareceu Tchau! 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 Amém. 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 Eu já tô de saída. Ô, mãe. Essa é a Nina. Nina, essa é minha mãe, Bernadette. Tudo bem? Tudo. Daí eu tô indo. Tchau. Tchau. Essa mãe não gostou nada de me ver aqui. Não, Nina. Ela só estranhou. O que é o pai? O que é que tem? Cadê ele? Ele foi embora antes de eu nascer. Você não tem pai ou não tem mãe? Barracão maneiro, hein? Recorriu com o moleque? Caralho. 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 Eu tô livre, caralho. Dói no fundo do peito, dizendo que existe, mostrando que existe, sofrer, tem, sofrer. Chora e bate mais forte, e às vezes mais nosso, que eu mesmo não canso, de me apaixonar. Caralho. Caralho, moleque. Ele lembrava, amado, o gosto da ságua salgada dela. É lá no morro. Como é que tá? Cafa frio voltou. Tá tocando o maior terror na favela. Só o maior inocente, Caralho. Filho da puta safado. Por várias vezes eu pensei em meter bala nele. Ia voltar pra lá. E por que que tu não volta lá pra casa? Só depois que aquele filha da puta cair, derra. A mãe vai ficar felizona quando te vê. Sério mesmo, a mãe vai ficar felizona quando te vê. Ó, deixa aqui atender. Deixa que eu quero fazer uma surpresa pra ela, mané. Eu arrumei até um carro fofo pra mim, mané. Então eu vou lá contigo, mané. Ó, segura até domingo. Pô, deixa tu levar a mãe lá no presídio. Vai levar a mãe lá em casa, mané. Vai, não, moleque. Cafa. E aí? E aí? É que eu queria falar com a Nina. A entrega é? É. Lá pro terceiro andar. Pode deixar que eu lhe alvo. Eu sonhei que era eu, que você é minha rainha. Quando acordei, verifiquei que você não era minha. Meu coração quase parou de dor. Mas consegui te conquistar, meu grande amor. Hoje, acordado, eu me julgo um rei. E o sonho que eu tive, realizei. Onde é que essa menina mora? Pai, né, mano? Na vera, solta. Você sabe muito bem o que é que eu acho. Sei. Mas agora não tem mais jeito, né, mano? Mas eu não quero ela aqui em casa, Dé. Eu não quero confusão de gente rica procurando filha na favela. E eu duvido que a família dela vá gostar, Dé. Ninguém vai te aceitar, filho. Mas você me defender, mano. Tomara que tu saiba, merda. Boa noite. Tudo bem, Altamir? Tudo bem. Você sabe se a menina tá em casa? Tá sim, senhor. Ótimo. Ela tá namorando de novo, né, senhor? O rapaz é lá do morro. Mas é honesto, né? Trabalhador. Trabalha ali no quiosque. O senhor Armando ali. O atendente lá. É, senhor. O tempo tá passando. Daqui a pouco o senhor tá cheio de netinho. Essa juventude de hoje em dia, rapaz. Vou ficar de olho. Tá molho não. Opa, chegou o levador. Boa noite, senhor. O vendedor de coco. É verdade. É, pai. Você tá maluca? Você tem ideia do que tá acontecendo nessa cidade? É que tem, pai. Pobre não é bandido, não. O der trabalha. Eu te dou toda a liberdade. Você não sabe usar. Você não para de mentir, nina. Mas enquanto você morar nessa casa, eu não vou aturar namoro seu com moleque de rua. Pai, dinheiro não é tudo, não. Eu sou igual a você que foi dando festinha pra perder. Cala na boca! Nem acredito que o meu irmão voltou, nina. Vé, o meu pai já sabe da gente. Vou voltar a estudar. Vou melhorar de vida, nina. Você vai ver. Só não posso perder você. Eu vou voltar a estudar. Desculpa, filha. Perdi o controle. Não é fácil pra um pai descobrir pelo porteiro que a sua única filha namora um rapaz do morro. Mas se você gosta de mim, eu vou tentar aceitar. Por você, filha. Pensei em convidar vocês pra almoçar comigo amanhã. Pode ser. Tava ansioso pra te conhecer, né? Eu nervoso, senhor. Senta aí, senta aí. Fica à vontade. Bom, gente. Vamos estudir? E aí, tio Evandro? Que surpresa. Tudo bem, Dudu? Oi, nina. Tudo bem? Tudo bem? Bom? Será que eu posso sentar aqui com vocês? E aí, nina? Você sumiu, nunca mais me procurou. O que você tem feito? Esse é o dedo do meu namorado. Ah, namorado. E o que você faz? Trabalho. E em que é que você trabalha? Com venda. Venda? No quiosque, Dudu. Ah, dono de quiosque? Não, não. Sou dono de quiosque, não. Trabalho. Trabalho no quiosque. Vendo cachorro quente e refrigerante o dia inteiro. E a noite eu estudo. Pra ver se é o melhor de vida. Beto. Desculpa. Desculpa. Você tinha razão. A gente não devia ter vindo pra cá. Vamos lá pra casa. Vou fazer um sanduíche pra gente comer. Eu entendo o seu orgulho, Dé. Também comecei do nada. Não tanto quanto você. Não tanto quanto você. Eu sou capaz de tudo por ela. Eu espero que você não me leve ao mal. Mas eu não quero a Nina Morro, exposta à violência. Eu posso confiar em você? Eu posso confiar em você? Pode ser só. Passa. Pode ser só. Pode ser. Passe. Pode ser. Tá trabalhando, João. Ô, Nino, esse é o Carlão, meu irmão. Satisfação, princesa. O Bé fala sempre de você. Demorou, hein, cara? Tava te esperando há mó tempão. Tô precisando de levar um papo reto contigo, né? Eu também tô precisando ir embora. Prazer. Prazer. Moleque, vale ouro, hein? Tô sabendo. Ah, moleque! O turmão precisa dessa, moleque. Tô, né? Pura! É mole não, hein, moleque! Caralho, que castelo, hein? A princesa mora bem, moleque! É mole não, hein, cara? Aí, já? Calma, para de calor. É, vacilão, mano. Não é da ideia rápido, já. Alô? Não, não. Tem escolastro, não. Eu sei o que eu tô fazendo. Confia em mim, porra. Qual foi, mano? O que que tá rolando? Tá me escondendo algum bagulho, não tá, Carlão? Foi tudo armado. Do que que tu tá falando, Carlão? Tive bom comportamento porra nenhuma. Fugiu. Tô te perguntando do que que tu tá falando, cara. Tu viu como as coisas aconteciam bem aqui nessa praia? Apanhei pra caralho, Dé. Cheguei na prisão revoltado. Não queria papo com polícia nem com bandido. Podia ter saído antes, Dé. Mas a minha bebê não mentou. Pra não morrer... Tive que matar, Dé. Matar. Mas é selva, moleque. Bicho comendo bicho. Que isso, Carlão? Matar, cara. Eu tomei um partido, Dé. Eu vim pra tomar o morro. Você sempre foi contra isso. Foi você que me tirou a ser contra isso, cara. Eu só tô vivo porque tem pouquinho, Dé. Tira o banho de lá, manhã. Faz isso sem abrir o pico que é pra não cumprimento dela. Dá aqui o endereço dela. Oi. Oi, filho. Põe a roupa na bolsa. Nós vamos dormir fora. Que conversa é essa? Faz o que eu tô te dizendo. Tu nunca falou assim comigo antes? Tu se meteu em besteira por causa daquela menina... Fala baixo, mãe. Fala baixo. Faz o que eu tô te dizendo. Confia em mim, por favor. Ae, peito de filha, hein? Você aí, meu irmão. Você aí. Vem cá. Vão pra cima. Chega pra cá. Levanta o braço, meu irmão. Levanta o braço. Vão no capô. Abra você, por favor. Olha pra lá, meu irmão. Tá liberado, meu irmão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai me abraçar não, mãe? Pelo amor de Deus, Carlão, esquece essa parada, cara, pelo amor de Deus, o morro tá cheio de polícia, cara, tu vai acabar rodando de bobeira. Pelo amor de Deus, Carlão, esquece essa parada, o delegado tá sabendo que eles não vão se meter. Calma, fica calmo. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Fala, Carlão! Tu tá metido em merda, não tá? Me escuta. Eu não vou escutar nada! Eu já vi isso acontecer com o teu pai! Eu não vou apodrecer na cadeia, mãe! Eu não vou! Não tem como voltar, mãe. Eu não posso voltar, mãe! Porque se você for... Esquece que eu sou sua mãe. Aquele filho da puta matou o Beto. Não esquece disso, não. Mequilo! Organiza o bonde que eu já tô indo! Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. A disputa pelo controle do tráfico de drogas no Morro do Cantagalo parou hoje a Zona Sul do Rio de Janeiro. A polícia acredita que a invasão foi comandada por Carlos dos Santos, o Carlão, fugitivo do presídio Fangu. Vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Entra aí, entra aí. Eu não quero você nesse morro, entendeu? Agora sai daí antes que a gente leva uma bala perdida. Sinto muito, mas acabou, Nina. Acabou! Eu não vou deixar você morrer por causa de uma aventura adolescente. Eu vou comprar duas passagens para a Europa. Você vai comigo nem que seja a força. Foi aqui que tu acabou com a vida do meu irmão. É aqui que eu vou te mandar para o inferno! Filho da puta! Seu merda! Cachorro quente liberado para gerar hoje, hein? Tem miséria não, hein, cumpadi? Aí, ó. Acabou. Tempo ruim, cumpadi. Comunidade do Galo agora vai ter o que merece. E quer saber? Não vou mandar ninguém construir um chafariz aqui. Um chafariz bem grande e bonito, cumpadi. Não é só bonito não, cumpadi. E joga a filtrada também. Não quer saber? Joga a filtrada envelada, cumpadi. É isso aí, hein? Cagou o estulete, cagou. Dê, 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 manhã. Com ele, manhã. Tranquilidade, manhã. Tua minha de pé tá lá no pé do morro, manhã. Onde é? Onde é? Onde é? Sou morador. Pensa a mochila. Olha essa mochila dele aí. Pensa a mochila. Tem nada, hein? Pode ficar. Eu achei que você tinha morrido, cara. Por que você não me ligou? Desculpa, Nina. Por que você não me contou? Tá no jornal, cara. Teu irmão é um bandido. Nina, Nina. Nina, eu não sabia. Por que você não sabia? Você soube naquela noite. Desculpa, minha vida em mente. E você queria que eu fizesse o quê, Nina? Entregasse o meu irmão? Ele é um assassino. Ele não é assassino. Ele virou. Ele virou. O cara foi preso inocente. Por minha culpa, Nina. As coisas são assim onde eu moro. Se o Carlão não mata ele, quem era pra estar morto agora era eu. Seja isso certo. E o que que é certo? O que que é certo? Criança nasceu e não tem o que comer? Você tratava que nem bicho. Por qualquer bacana cheio de dinheiro no bolso, Nina. Fala. Você tá metido nisso, né? Pô, tu tá desconfiada de mim. Quer saber o que eu acho do movimento? Achou uma merda. Mas não foi você mesmo que disse? Nas festeiras do teu pai rolar de tudo, que a tua galera toda fuma baseada, então? Tem pobre que vira bandido porque é ruim mesmo, Nina. O difícil é ser honesto. O que o Carlão era um cara bom? O Carlão era um cara bom. O Carlão era bom. Vamos embora daqui, velho. Vamos embora daqui. O pai que me separar de você, ele vai me levar pra Europa. Rapaz. O seu avanço quer falar com você. O deprimido precisa subir. Pede aí. Eu segurei. Eu já perdi minha mulher. Não vou perder minha única filha. Olha essa guerra que a gente tá vivendo, Dé. Não é por você, nem por mim. Pensa nela. O que você ganha no mês, ela gasta em dois dias. Isso não vai dar certo nunca. Que futuro você pode dar pra Nina? Eu proibi a Nina de te ver. Se você é uma Nina de verdade, se afasta. Inventa uma história. Eu te dou algum dinheiro e você recomeça a vida longe daqui. Precisa me dar dinheiro ou não? Não. 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 Já entendi, já. Tá perigoso você ficar comigo. Eu já tô com você. Não dá. Eu não tenho nada pra te oferecer. Não importa. Eu não tenho nenhum de cair morto, Nina. É, meu pai tá te falando dessas coisas pra separar a gente. Será que você não vê? Não dá, Nina. Não dá. É só cair na real. Você não acha isso? Eu sei que você não acha. Fala. Eu sou uma princesa. Eu te amo. Eu te amo de verdade, Délia. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu tenho um dinheiro guardado. A gente vai embora daqui. A gente foge. Vai pra uma praia no Nordeste. Abre um bar. Você vende coco? Eu não tenho dinheiro guardado. Eu não tenho dinheiro guardado. O que é churro quente. Não é assim não, filha. Com o tempo, você esquece essa menina. Boa tarde. Boa tarde. É, na verdade, eu tô precisando de um dinheiro. Senta, por favor. Mais ou menos assim uns 700 reais. Você trouxe seus documentos? Os documentos? Isso. Você tem carteira assinada? Trabalho fixo? Tenho, senhora. Quanto tempo de trabalho? Três anos. Tenho, senhora. Não. Tchau. Três anos. E aí Olá Oi Adi Senta aí Hã? O remédio que você tem me arrumado tem me ajudado mesmo, sabe? Essa dor de cabeça que não me larga Vou pra caixa pra ela, aí aqui Obrigado, hein Já é Próximo Mais um homem aí que eu quero dar um desenrola aí nele. Qual é aquilo? Acabou por hoje, hein? Olha só, comunidade, por hoje é só, amanhã tem mágica, ligado? Valeu, obrigado aí, rapaziada, valeu. Obrigadão. Vai, Pedro, dá um papo no irmão aí, entendeu? Tô dando aquela força pra comunidade, né? Caraca. Essas paradas devem ter custado caro. Coelho, é? Que nada, moleque. Isso aí, isso aí é o mínimo que a gente precisa ter pra poder governar com tranquilidade, né? Carlão, tô precisando levar um papo sério contigo. Não consigo parar de pensar na Nina. Tô pensando em sair fora com ela daqui. Tentar a vida em outro lugar. Sem morro. Sem asfalto. Logo agora que o morro vai virar um paraíso, porra. Nem mora com ela aqui. Ó, te garanto que vocês vão ter do bom e do melhor, hein, porra. A gente vai pra onde praia é dessa aí. Sei lá, no Nordeste. Você tá falando sério, moleque? Tu vai casar com a princesa dela. Porra. É o único jeito de eu ficar com ela, Carlão. Queria que tu cuidasse da mãe. Aguenta aí, moleque. Aqui, ó. Qual é, mano? Precisa, não? Como é que não, rapaz? Não precisa, cara. Qual é o que, rapaz? Sério mesmo, não precisa, não. Não quer, rapaz. Isso aqui, ó. Presente de casamento, porra. E, ó. Tu não vai sair daqui sem uma festa, hein, moleque. Meu irmão vai casar, porra. O que é isso? As passagens. As passagens pro Nordeste. Como é que você comprou essa passagens? Eu tava certa mesmo. A gente tem que ir embora daqui. É o único jeito da gente ficar junto. Só quero ficar com você, Dani. Vai ter mal festão pra gente lá no morro. Eu não posso. Menina, o morro tá tranquilão. Vai ser a última vez, eu te prometo. Que eu vou dizer pra minha mãe que tô saindo de lá. Pra morar contigo. Eu te amo, menina. Já viu o desenvolvimento da festa já, rapaz? Então, já é. Você tá aí, você tá aí, pô. Tranquilo. Tranquilidade, rapaziada. É, compadre. Me dá incerta, pô. Não, me dá só um papo, só. Já é aqui, tá tranquilo. Tranquilidade, rapaziada. Ah, esse morro tá bom, hein, parceiro? Chapariz, TV de plasma, castinha, cervejinha, papapá e tal. É, compadre. Tá pensando que tu é quem, parceiro? Hein? Fabiúde? Os amigos tão boladão contigo, Carlão. Tu acha que esse dinheiro é teu, parceiro? A gente gastou pra um balote forte pra te tirar da cadeia, parceiro. E cadê o dinheiro, Carlão? Onde o cara fica tranquilo que semana que vem remessa e chega lá, pô. Semana que vem o caralho, rapá. É sábado. Isso aqui é negócio, Carlão. Negócio, porra. Igual a tu, meu irmão. Tem dez que irão no teu lugar aqui. Sábado, hein, Carlão. Senão vou ter que subir aqui e ver tua boca cheia de formiga. Tá me entendendo, parceiro? Tranquilo, parceiro. Bora mesmo. Calma, patrão. O que é isso? Isso, hein? Quanto é que a gente tem de aquilo? Quanto é que a gente tem, porra? Uns dez quilos, patrão. Desce com... É pouco, porra! Desce com todo mundo pra pista que nós vai fazer o banco. Banco, patrão. Tá surdo, porra! Faz que eu tô mandando, caralho! Ó, vai botar grana vera nesse morning aqui. Você tem certeza, minha irmã? Eu não quero mais ficar longe do pé. Oi, Cacau. Oi, tio. E aí, filha. Tudo pronto? Amanhã a gente embarca. Olha, filha. Eu vou ficar no escritório até mais tarde pra organizar minha vida, tá bom? Qualquer coisa, me liga. Pai. Te amo. Também te amo, filha. Tchau, Cacau. Tchau. Que honra que você der a princesa. Tudo bem? Yeah. Yeah, I got it. E aí, comunidade, chega pra perto aí que eu quero dar um papo em vocês. Chega mais, chega mais, junta aí, rapaziada. Tô com mó fé que o galo vai ser o melhor morro do Rio, hein? A partir de hoje, o galo tá na paz. Queria aproveitar a comunidade toda aqui presente, fazer um brinde. Queria fazer uma homenagem. Homenagem ao meu irmão, meu irmão Dé, que vai juntar as escovas de dente com uma princesa, rapaziada. Uma princesa linda, cupado. O brinde é a princesa e é o príncipe do galo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto